Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos a mais um bate-papo sobre matemática. Os números com vírgula são chamados em matemática números decimais. A gente pode até não perceber, mas no dia a dia eles estão em toda parte. Às vezes, porém, os números decimais aparecem disfarçados. O que você está na vida de 0,5? 0,5 ou 0,7. 0,5 milímetros. Temos várias graduações. 0,5 milímetros. Temos essa aqui. Tem outro modelo aqui. Temos quatro modelos à sua escolha. Todas 0,5. A lapiseira 0,5 nada mais é do que aquela cuja ponta tem meio milímetro de diâmetro. O ponto aqui está sendo usado no lugar da vírgula. Mas, na verdade, é o nosso velho conhecido 0,5. Já esse enigmático 1,8 que aparece em vários carros, os usuários de carros mais atentos sabem muito bem que indica a capacidade dos cilindros do motor do carro. Quanto maior for essa capacidade, claro, mais potente é o motor. Esses números aparecem com ponto no lugar da vírgula, que esta é a maneira que os norte-americanos e os ingleses adotam para escrever números decimais. Os números com vírgula são usados sempre que precisamos indicar quantidades menores que a unidade ou também quantidades correspondentes a algumas unidades, mas uma parte menor que a unidade. O pedaço de pano que o moço está medindo tem menos de um metro de comprimento. Ele mede exatamente meio metro, que nós indicamos por 0,5. Nessa lanchonete, o sanduíche custa 3 reais e 20 centavos. Isto é, ele custa mais do que 3 reais e menos do que 4 reais. O 0,20 que acompanha o 3 no número 3,20 indica uma parte da unidade. Nem sempre os números com vírgula foram tão usados quanto hoje. No passado, as partes da unidade eram indicadas por frações. Por que razão é que as frações foram inventadas primeiro? Elas existem há cerca de 4 mil anos, desde o antigo Egito. Já os números com vírgula são mais jovens. Eles existem há cerca de 500 anos. Atualmente, pouca coisa se indica com frações. Nos países de língua inglesa, elas são mais usadas. Mas mesmo entre nós, ainda há algumas coisas que são indicadas por frações. Essa é uma chave de boca, conhecida também como chave fixa, na medida de 1 polegada e 3 quartos. Em milímetro, a conversão dela seria de 25,4 milímetros, 1 polegada e 3 quartos, a 19,05. É uma chave muito usada em todo tipo de indústria. Veja que a unidade usada para ferramentas nem sempre é o método. Às vezes, é a polegada, que vale mais ou menos 2,5 centímetros. A chave de boca que o cliente pediu tem diâmetro de 1 polegada e 3 quartos, que corresponde a 43 milímetros ou 4,3 centímetros. Bom, as frações, então, servem para as mesmas coisas que os números com vírgula. Tanto as frações como os números com vírgula indicam quantidades menores que a unidade. Ou também que tem uma ou mais unidades e mais um pouquinho. Uma mesma quantidade pode ser indicada das duas formas. Mas, mesmo nos países de língua inglesa, as frações vêm sendo abandonadas. O motivo é que os números com vírgula são mais fáceis de entender e de usar. É bem mais fácil calcular, somar, subtrair, dividir, etc. Com os números com vírgula do que com as frações. Assim, para aplicações práticas, as frações estão sendo substituídas pelos números decimais. Essas considerações são importantes para o ensino da matemática. Nós estamos vendo que os números decimais são muito mais importantes do que as frações nesse mundo em que estamos vivendo, na sociedade de hoje. É preciso que a matemática da escola esteja em sintonia com as necessidades da sociedade em que estamos vivendo. No entanto, o que a gente constata é que no ensino tradicional da matemática se dá muito mais ênfase, muito mais destaque para o trabalho com as frações do que para o estudo dos números com vírgula, dos números decimais. Isso é uma contradição. Além do mais, além do aspecto social que a gente já apontou, é preciso levar em conta que o progresso dos estudantes em matemática na segunda metade do primeiro grau, da quinta série em diante, depende de uma boa compreensão a respeito dos números com vírgula, dos números decimais. É comum a gente verificar na quinta, na sexta série, eles confundirem, por exemplo, dois centésimos, 0,02, com dois décimos, 0,2. É comum eles acharem que 0,20 é maior do que 0,2. Para corrigir essas distorções, a recomendação é a seguinte, vamos dar mais destaque, vamos valorizar mais o trabalho com os números decimais, enfatizando a compreensão das ideias, os conceitos, e gastar um pouquinho menos de tempo no trabalho com as frações. O real e os centavos de real auxiliam muito a aprendizagem dos números decimais. Desde a segunda série, as crianças são capazes de aprender o valor das moedas, se é que já não aprenderam fora da escola, de relacionar esses valores e de registrar em quantias em dinheiro usando as moedas. Repare que pensando em reais e centavos, as crianças aprendem quase que sozinhas a somar ou subtrair números com vírgula. Essa criança quer saber quanto dinheiro tem. Para isso, ela decidiu separar as moedas, que são de 5 e 10 centavos, em montinhos de 20 centavos. Depois, juntando 5 desses montinhos, formou 1 real. Algumas moedas sobraram. Ela concluiu que tem 2 reais e 25 centavos. Esse outro aluno, para somar 0,60 com 0,70, pensou em 60 centavos mais 70 centavos. São 130 centavos. Trocando 100 centavos por 1 real, concluiu que o resultado é 1,30. Outro auxiliar do aprendizado de números decimais é o material dourado ou material base 10. Combina-se que essa placa vale 1. Como 10 dessas barrinhas formam a placa, cada barrinha é 1 décimo da unidade. E como são necessários 100 desses cubinhos para formar a placa, o cubinho representa 1 centésimo da unidade. Veja como podemos representar o número decimal 2,31 com esse material. Duas placas para representar as duas unidades. Três barrinhas são 3 décimos e um cubinho para o centésimo. Está aí. Duas unidades, 3 décimos e um centésimo. Para ilustrar o uso do material base 10, vamos fazer uma adição. Qual é o primeiro número ali? Um. Um o quê? 1,75. Como é que eu representaria? Pegaria quantas placas? Uma placa. Uma placa. Sete barrinhas. Sete barrinhas que é igual a quanto? Sete dezas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se pegaria cinco centésimos. 59. Agora a gente está no número de baixo, numeral decimal de baixo. Tem alguma unidade? Não. Tem algum décimo? Tem. Quantos são? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E quantos centésimos? Nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora juntamos. A seguir, fazemos os agrupamentos e trocas. Juntamos dez centésimos, quer dizer, dez cubinhos, e trocamos por um décimo, quer dizer, uma barra. Juntamos dez décimos, dez barras, e trocamos por uma placa, uma unidade. Olha só o resultado. Quase sempre, a melhor forma de trabalhar decimais na sala de aula é relacioná-los com medidas. Isso dá significado a esses números e favorece o aprendizado. Cinquenta o quê? Quilos? Gramas? Cinquenta gramas? Nessa atividade, os alunos estimam a massa dos objetos e anotam em gramas e quilogramas. Depois, eles usam a balança, então anotam os valores reais. Essas atividades levam as crianças a fazerem cálculos com os decimais de uma forma natural. Existem alguns aspectos do número com vírgula que confundem as crianças, e é preciso abordá-los de várias maneiras. O que é maior? Zero vírgula dois ou zero vírgula vinte? Bom, gente, então o que é maior? Olha só, as duas barrinhas ou os... Quantos cubinhos são, hein? Vinte! Vamos montar aqui. Um, seis, sete, oito, nove, dez. Quantos cubinhos a gente precisa para formar uma barrinha dessa? Dez! Dez! Então, olha só, pessoal, uma barrinha é igual a esse número, a esses dez cubinhos que a gente tem. Então, agora só falta vocês responderem. O que é maior? O zero vírgula dois ou o zero vírgula vinte? Muitos dois cubinhos, dois são iguais. A escala do termômetro pode ser a base para os alunos representarem decimais numa linha reta. O termômetro está marcando quarenta e um vírgula um graus. A criança pode participar de atividades que usam termômetro. Podem ser feitas na aula de matemática ou de ciências. Podemos explorar em matemática, principalmente na quarta série. Agora que a gente já viu esse termômetro aqui, que a gente usa para tirar febre, para ver quanto é que está a nossa temperatura, vamos imaginar que esse aqui também é um termômetro, só que é um termômetro diferente. A gente vai trabalhar aqui em sala de aula com ele. É, deixa eu ver... A gente já tem 0,3, 0,4 e 0,5. Ô, Diego, como é que a gente vai continuar essa sequência, hein? 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Bom, agora continuando com o termômetro, eu quero complicar um pouco mais a vida desse pessoal aqui. Olha só, se eu quisesse marcar um ponto entre o 0,3 e o 0,4, o que estaria aqui entre eles? Um, cinco, será? Não sei. Bom, vem, Ana, mostrar que numeral aqui a gente vai botar aqui no quadro. Entre o 0,3 e o 0,4. Perguntas como esta, num primeiro instante, provocam surpresa. Que número poderia haver entre 0,3 e 0,4? Será que 0,4 não é o sucessor de 0,3? No entanto, a pergunta leva um entendimento mais profundo do sistema da escrita decimal com vírgula. Isso porque, para respondê-la, devemos perceber que entre 0,3 e 0,4 existem números como 0,31, 0,32, 0,33. 0,33, 0,34. Aí se percebe que número está bem no meio de 0,3 e 0,4. Vou te dar uma pista, hein? Olha só. Se a gente lembra... Vocês lembram da aula passada que a gente trabalhou com 0,2 e o 0,20, que a gente viu que era a mesma coisa? Porque o número de centésimos formava o número... Vocês lembram disso? Não. Então, aqui é a mesma coisa. O 0,3 é igual ao 0,30 e o 0,4 é igual ao 0,40. Agora, que numeral vai ficar aqui no meio? Ah, lembrei! Um tracinho, 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 quatro tracinhos. E no outro lado, quatro tracinhos. E outro no meio. Então, o resultado dá 0,30 e 5. Isso. Hoje, encerramos por aqui. Esperamos que tenhamos atingido o objetivo. Chamar a atenção sobre a importância dos decimais e dar ideias para trabalhar com eles. Até logo! Tchau! 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 Tchau!